É, rapaziada, eu tô pra fazer esse vídeo já tem um tempo Eu tô procrastinando, porque é um assunto meio pesado, tá ligado? São vários assuntos, né? Mas vai ser um vídeo, cara, que eu vou tá falando um pouco de mal da cidade Então se você é uma pessoa que não quer ouvir coisa ruim de Nova York, talvez não assista esse vídeo Mas saibam que eu não tô fazendo esse vídeo simplesmente pra falar mal de Nova York Por que que eu faria isso? Eu tenho um negócio aqui, né? Tenho uma empresa aqui, trabalho com turistas, até não seria inteligente, da minha parte, ficar falando coisa ruim de Nova York, né? Porque as pessoas não vão vir e eu não vou ter trabalho Mas a verdade é que eu tenho compromisso com vocês que me assistem aqui Compromisso com a realidade, como eu sempre tive E hoje eu vou falar um pouco das coisas que estão acontecendo em Nova York em 2024, né? 2024 tá sendo um ano bem diferente Tá sendo um ano meio louco, pra falar a verdade, né? Tá tendo um protesto ali já, bem na frente da casa do prefeito A casa do prefeito não, a prefeitura, né? Onde o prefeito da cidade trabalha Vamos ver se eu passo ali, só pra dar uma filmada, pra ver qual é que é a desse protesto Pare com a jornada de trabalho de 24 horas agora Os caras estão chineses, né? A maioria chineses aí Hoje em dia tem protesto de todo tipo de povo em Nova York É protesto dos latinos, protesto dos chineses, protesto dos americanos Protesto dos ucranianos, dos israelis, pessoal judeu, palestino Cara, é protesto de tudo hoje em dia, né? A gente tá com certeza em tempos mais caóticos, né? Isso é uma certeza Mas vamos lá, eu tenho alguns pontos aqui que eu anotei pra não ficar perdido no vídeo E eu vou dissertar com vocês sobre esses pontos que tá acontecendo na cidade Que muitos de vocês podem até ter ouvido, né? O que é isso aqui, rapaziada? Eu nunca vi isso aqui Pessoal chinês aí Acho que eles tão fazendo aí, ó Hunger Strike, tão fazendo greve da fome Tá ligado? Greve da fome aí Caralho, mano, que fita Mas enfim, vamos lá, vamos abordar nosso primeiro assunto do vídeo Que é a crise imigratória que tá acontecendo nesse exato momento nos Estados Unidos E em Nova York também, né? Na verdade, na maioria das cidades aí Chicago, Los Angeles, Denver, Nova York, tá ligado? Tem outras também, mas essas aí são as principais Ó, não tão deixando eu passar aqui na calçada Não sei por qual motivo Com certeza é por conta desse protestinho que tá acontecendo aqui, né? Aí os caras me obrigam a passar na rua ou cruzar pro outro lado, né? Mas parece que tá tendo várias coisas aqui de filme, né? Parece que isso aqui já é uma coisa diferente, rapaziada Do que tava acontecendo ali atrás da greve, né? Aqui tá me parecendo que é gravação de filme Vou mostrar pra vocês Gravação de algum filmão mesmo Olha aí, ó Toda a crew, né? As câmeras aí Mas enfim, rapaziada A crise imigratória tem afetado aqui A gente tá vendo, né? Pessoalmente A gente sente, né? Acontecer Já tem um tempo, já tem pelo menos aí um ano Que tem acontecido Só que se intensificou pra agora, né? Se intensificou nesse ano de 2024 É, dezembro de 2023 também O que acontece, cara? Eu sou a favor da imigração? Claro que eu sou a favor Eu sou um imigrante, né, cara? Como que eu não vou ser a favor da imigração? É, só que aí tem um porém, né? Eu não sou a favor De como as coisas estão sendo levadas Pelo governo, tá ligado? Basicamente, coloca aí Antigamente as pessoas vinham pra Nova York Em busca de oportunidades de trabalho Oportunidades de uma vida melhor Elas vinham independentes, né? Elas vinham Por mais que elas vinham cruzando a borda do México Ilegal Tanto faz As pessoas vinham com o próprio dinheiro Se hospedavam Arrumavam um lugar pra morar Arrumavam um trabalho E ia fazer sua vida Esse é o jeito que muita gente fez família Que vive aqui, sei lá 50, 60 anos Hoje já é cidadão, né? Todo mundo começou de algum lugar Então eu acho que Imigração ela é necessária Principalmente num país como os Estados Unidos, né? Que foi construído na base da imigração Que o vídeo de ontem, né? Vocês viram aí Onde eu explico pra vocês Que os Estados Unidos Desde os primórdios Cresceu Via imigração, tá ligado? Então Não faz sentido você falar Não, agora parou Não vai ninguém mais vir pra cá Não faz sentido isso Pelo menos eu não acredito Nessa linha de pensamento, né? Basicamente Nova York, cara Liberou pra todo mundo vir Recebeu mais de 175 mil imigrantes aí Da borda lá do sul Que cruzou do México pros Estados Unidos E como os estados lá de baixo, né? Eles são republicanos Eles colocaram essas pessoas em ônibus E essas pessoas vieram pra estados democratas, né? Então Como eu falei Denver Chicago Nova York Los Angeles, né? Essas cidades aí Foram As cidades que receberam E Deram boas-vindas aos imigrantes, né? E cara O plano da cidade Foi o quê? Foi pegar hotéis Hotéis aí Que a gente ia pegar os turistas nos hotéis, tá ligado? Hotel que era, sei lá 300, 400 A diária Em certas partes do ano Os hotéis foram desativados E o governo pagou uma verba pra esses hotéis Pra eles receberem Na verdade Pra virar um shelter, né? Pra virar um abrigo Ou seja Hotel que 3, 4 anos atrás Muitos de vocês Podem ter vindo Ter pagado esse valor de 300 dólares a diária Hoje em dia O cara que vem Pra emigrar Ele fica de graça, tá ligado? O que acontece? A cidade Falou que ia receber as pessoas As cidades, né? Falou que ia receber as pessoas E as pessoas começaram a vir Tá ligado? Só que o problema foi que Parece que saiu do controle Então antigamente Vamos colocar aí 10 anos atrás As pessoas vinham pros Estados Unidos As pessoas que cruzavam a borda Indocumentados Alguns ainda vinham por questões financeiras Econômicas Ah, eu quero mudar de patamar na vida Principalmente os brasileiros O brasileiro vem muito pra cá Por conta dessa questão econômica Só que a maioria das pessoas Vinham por uma questão humanitária As pessoas viviam num lugar onde era ruim Onde elas passavam perigo Onde elas estavam refugiadas Onde elas tinham O cara que aceita vir pra cá E ficar aqui de uma forma indocumentada Do que ficar no país que ele nasceu Significa que tem alguma coisa muito ruim No lugar que ele tava, né? Por isso que ele escolheu Vim pra cá nessas condições Então, o que acontece? As pessoas começaram a vir Não só de países extremamente pobres, né? Pessoal, enfim Da América Central ali Guatemala, tá ligado? Pessoal Venezuela Entendeu? Esse pessoal que vinha Né? Tudo bem Até então Beleza Começou a vir uma galera Por exemplo Chineses Começaram a vir Ah, qual o problema dos chineses virem? Esses chineses O estereótipo dos chineses Que tão vindo pra cá agora Eles não tão vindo cruzar a borda Tipo assim Eles moram ali no México Não Os caras tão pegando um avião Tá ligado? Às vezes até de primeira classe Saindo lá da China Chegando na América Central Pra aí sim Atravessar a borda Pra poder entrar nos Estados Unidos As pessoas tão fazendo isso E a cidade falou que podia Então as pessoas tão vindo E aí o que acontece? Não tem mais espaço, né? Porque essas pessoas foram prometidas Que elas teriam abrigos Pra elas ficarem hospedadas Acontece que chegou aqui Três meses do ano, né? Estamos em março A cidade não tem mais espaço Pra esses migrantes, né? E aí acaba que... Cara, você coloca assim A cidade de Nova York Já tem um grande problema Com o espaço, né? O espaço aqui em Nova York É extremamente limitado As pessoas que já moram aqui Que nasceram aqui Tem dificuldade Em arrumar um lugar pra morar Um lugar decente, tá ligado? Porque tudo é caro em Nova York E aí os caras trazem esses imigrantes E fazem essa promessa De que vai ter um lugar Pra eles ficarem E aí, enfim Acontece o que tá acontecendo Onde não tem mais vaga Pra esses imigrantes E a galera tá indo pra rua, tá ligado? Em cima disso A cidade tá dando hospedagem de graça Ilimitada, basicamente Claro que se você tem que Passar por um processo E lá pegar a fila Pra você poder ficar 30 dias No abrigo Aí depois expira E você tem que pegar essa fila de novo E aí isso até Não tem um limite Não tem... A cidade vai ficar fazendo isso A gente não sabe até quando E aí em cima disso A cidade também tá Começando a dar dinheiro Dar compra pra essas pessoas Dar cartão de crédito Pra essas pessoas começarem a vida Ah, Patrick, qual que é o problema disso? O problema disso é que o dinheiro Tá vindo Das taxas dos cidadãos americanos Tá ligado? As taxas que deveriam ir Pra construir Rodovias Pra construir Linha de trem Pra saúde Tá ligado? Pra pagar bem os Professores, por exemplo Tá indo Pra receber essa galera Que às vezes não tá vindo Nem por uma questão humanitária Assim, ah, o cara tá morando lá num lugar E se ele continuar morando lá Ele vai morrer Não, o cara mora na China Só que ele quer mudar de patamar de vida O cara mora num depau Sei lá onde é que ele mora Quer mudar de patamar de vida Vem pra cá Por uma mera questão econômica E, claro Muitas dessas pessoas Que vêm pra cá Podem ser espertos, né? Podem se virar Rapidamente Arrumar um emprego Tem algum familiar Um amigo aqui Que possa receber E aí pode dar esse suporte inicial Pra elas, né? Alavancarem Mas muitos vêm pra cá Sem conhecer ninguém, cara Literalmente vêm pra cá E ficam aí À mercê Do cuidado da cidade, né? E eu acho que isso Não pode acontecer, tá ligado? Porque Literalmente Isso vai acabar Fudendo com o sistema Eu acho que, tipo assim Você quer liberar os imigrantes Pra vir Você tem que saber o risco, né? Qual que é o risco? A criminalidade é um risco? É um risco Não é o maior risco Não é todo imigrante Que vem pra cá E vai cometer crime Vai estuprar Vai matar Vai roubar Não é isso Mas o que a gente tem visto é Justamente nesse ano de 2024 Onde essa imigração Aumentou demais Dessa galera que tá cruzando a borda É o mesmo ano Que a criminalidade tá em alta Em altíssima, né? E você tem relatos aí Claro que não dá pra generalizar, né? Mas você já tem relatos Por exemplo Desses imigrantes Que estão chegando aí Que estão ficando nos abrigos Eles estão cometendo crime Eles estão roubando Alguns deles, né? Não dá pra generalizar Agora, isso foi um All-out manhunt Para esse filho Ele é 15 anos Não só foi o que ele queria Por, adeusamente, Friar em esse restaurante Na última noite Mas também Friar na rua Como ele estava Falando da polícia Ele também queria Para uma conexão A uma roba armada Na Brunx Que aconteceu apenas duas semanas E ele também Suspeitou De Friar Sua arma A garagem E a carnaval Então, ele foi Obviamente Armed E Dangerous O O A O O O O O O stops three teenage boys who are migrants after police say they were seen shoplifting in the JD Sports Store in Times Square. She takes their bag and then the 15-year-old wearing all white pulls out a .45 caliber gun from a fanny pack and fires a shot at her. The bullet hitting a tourist from Brazil who was shopping. Surveillance video also shows the suspect then firing wildly at a police officer who was chasing him on a busy city street. He's running, he takes his gun out under his armpit. He fires again at our officer. Police say the officer did not return fire out of concern for innocent bystanders. The suspect is Jesus Rivas Figueroa. He is from Venezuela and arrived in the city in September. His last known address is a migrant shelter on West 70th Street. Estão batendo em policial, tá ligado? É. Está tendo até agora roubo de celular, cara, vocês acreditam? Claro que não é um negócio. Eu não vi pessoalmente, mas a gente está começando a ver na notícia algo que, cara, nunca nunca vi em Nova York, roubo de celular. Polícia looking for two people on a moped they say robbed a woman in Brooklyn. The brazen attack happened near 57th Street and 8th Avenue in Sunset Park Sunday night. Investigators say the suspects pulled the victim's purse right off her shoulders as they rode by. They got away with their cell phone and $700 in cash. E aí tem algumas câmeras de segurança mostrando o gangue desse pessoalzinho aí que possivelmente podem ser esses migrantes, né, esses migrantes, né, que eles estão, tipo, fazendo ganguezinha de moto, passando na calçada, como aqui todo mundo é meio que distraído nessa questão de celular, passa na calçada, pega o celular do cara e vaza, né. Quem está no Brasil sabe que isso é muito comum, roubo de celular e está começando a acontecer aqui. É por culpa dos imigrantes, não é? Dá uma pesquisada, vocês vão ver, rapaziada. Mas a questão é o seguinte, eu acho que se fosse pra... Vamos fazer um programa de imigração aí pra trazer pessoas pra trabalhar, né, e dar oportunidade. Porque essas pessoas estão vindo pra cá, o governo está dando assistência de hotel, está dando cartão de crédito, está dando comida, mas e aí? E a permissão pra essas pessoas trabalhar? Elas podem? Não vai poder, tá ligado? As pessoas vão ter que trabalhar ilegalmente até elas mesmo dar um jeito na vida delas, né. E vocês sabem como o sistema de imigração aqui nos Estados Unidos é terrível, né. É tipo, muito difícil de você achar o caminho pra cidadania, né. É muito difícil. Então, tipo assim, a cidade, ela deveria ter essa responsabilidade de, tipo assim, a gente vai trazer, vai liberar pras pessoas virem pra cá pra começarem uma vida nova? Vamos. Vamos dar oportunidade pra essas pessoas trabalharem. Vamos colocar essas pessoas pra cá pela porta da frente, tá ligado? Fecha a borda. Nossa, vai fechar a borda? Como que o pessoal vai vir? Vem de avião. Ah, mas agora... Nesse momento não é possível, porque pra você vir de avião você tem que ter visto e não é todo mundo que tem um visto. E aí, como que faz pra resolver isso? Facilita o processo, abre um novo visto. Visto de trabalhadores, classe trabalhadora número um, tá ligado? Pessoas que vêm pra cá pra fazer os trabalhos pesados que os americanos não fazem. O governo vai fazer isso? Não vai fazer, tá ligado? Porque vocês sabem que governo é um negócio muito complicado, né. E, bom, na minha opinião, enquanto eles não fizerem uma reforma imigratória nas leis, essa crise vai continuar acontecendo, né. Aí, beleza, vamos pro próximo ponto que a criminalidade é altíssima em Nova York. As soon as I pass, he hit me very strong. One man is in custody and another is still on the run after a pair of unprovoked attacks in Central Park. I feel safe during the day. I won't come into the park at night unless I'm with a group of people. Residents in East Harlem rely on this Target on East 117th Street, but now Target says it's closing this store in a matter of weeks, citing rampant shoplifting that threatens the safety of employees and customers. They come here, they steal, they steal, they steal, and I told them, they're hurting the neighborhood. Preveillance videos like these routinely show brazen levels of criminal activity. Shoplifting on a large scale has become a national crisis, costing retailers over $112 billion in losses last year, according to a National Retail Federation survey. Os números são muito assustadores. A quantidade de pessoas que foram pegos com armas ilegais, no metrô de Nova York em 2024, já é maior, mesmo a gente estando em três meses do ano, do que todo o ano de 2023. Ou seja, por que as pessoas estão com tantas armas na rua assim, no metrô? Por exemplo, as oficials say they have issued close to 49,000 tickets for fair evasion, smoking on the platform and more so far this year. They've also conducted more than 4800 arrests, which is up 53%. NYPD officials blame repeat offenders for many of the issues they see in the subway. We are arresting people every single day over and over and over again. Is that clear? Does everyone hear what I'm saying? Where are the consequences? However, felony assaults did see a 3,8% spike this quarter. And it's not just this year. According to a new report, there was a historic surge in assaults last year, which near 28,000 for the first time in the city's publicly recorded history. One of the biggest problems in New York are the laws, where people are arrested and locked on the same day for more serious crimes. And then they come back to the crimes and it's a cycle without end. In the day, the law is running behind the same thing, because it's never given a tough sentence, except for a serious crime. and it's I'll tell you one of the things that I saw here, of several, but one thing that I've never seen here was a murder in a large store. A murder, a murder, like, in a movement place, like Times Square, for example. So, what happened? I was in front of Hard Rock Cafe, the time's, the guitar, and a guy just came out with a lot of clothes, 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 because he robbed. And then the time was loaded, the guy came out, came behind him, but the guy who came behind him didn't did, because the guy disappeared in the middle of the muvuca. What happened these days that I didn't tell you? You should know, because you watch the news, but what happened? A Brazilian took a time square, not in the street, she was in a loja, a loja of tennis called JD's, a woman was there, a Brazilian bravadeira, fazendo sua viagem, comprando uns tênis bacana, deu uma treta, que a bala perdida atingiu a brasileira, que não tinha nada a ver com o negócio, tá ligado? E, bom, ela não morreu nem nada, ficou tranquila, mas, cara, onde você viu, você vai viajar, você mora no Brasil, você viaja para o exterior, para Nova York, para tomar um tiro, time square, aí é para deixar o cara desanimado, né? Mas, beleza, fora isso, o que mais aconteceu? Semana passada, rapaziada, esse aqui me deixou meio cabreiro, semana passada teve um tiroteio no metrô, e não foi um tiroteio como os que geralmente acontece, né? Geralmente quando tem tiroteio aqui, é por conta de atentados, né? Os atentados terroristas, mas não, foi briga, foi uma briga, então, basicamente, dois homens começam a se estranhar, né? E no caso, um dos homens, o cara que começou a instigar um afro-americano, começou, na verdade, a fazer um crime de ódio, começou a xingar o cara, ofender o cara, porque o cara não era americano, porque o cara era árabe, então, ou seja, já é uma xenofobia aí, né? Começou a xingar o cara, tá? O cara não, parece que não aceitou muito bem o xingamento, ele não levantou, para bater no cara, tá ligado? Eles ficaram se estranhando, até que um ponto, esse carinha aí, que era um pequenininho mais baixinho, levantou e encarou o cara de frente, né? Aí eles deram um soco, né? Briga de soco, tal, a mulher que estava com esse cara baixinho, que é o imigrante, que é o árabe, né? Ela deu uma facada no mano, no afro-americano, que estava instigando a briga, ela deu uma facada, uma facadinha de leve nas costas, enquanto o cara estava esmurrando, o que talvez seria o namorado ou o esposo dela, né? Marido. Aí, por conta disso, escalou a briga, o cara começou a falar, e o pessoal filmando no metrô, né? O cara começou a falar, você me deu uma facada? Agora você vai ver, você me deu uma facada? É. Aí o cara foi na jaqueta dele, que estava no banco, simplesmente pegou a arma, pegou uma pistola, e aí a gente não vê no vídeo, porque aí o pessoal corre, né? O pessoal fica com medo, e aí você ouve quatro disparos. O que aconteceu? O cara, o valentão, acabou tomando tiro, e está no hospital, o outro rapaz, que era, se defendeu, né? O que aconteceu? Ele pegou, conseguiu pegar a arma do cara, e meteu quatro tiros no cara, o cara não morreu por sorte, e o cara que atirou, né? O cara que estava se defendendo, ele não foi preso, ele foi, claro, foi levado para a delegacia, mas depois que todas as provas foram vistas ali, eles perceberam que foi legítima defesa, e o cara foi solto no mesmo dia, tá ligado? Eu até me assustei, porque quando eu vi a notícia, estava escrito assim, ah, tiroteio no metrô, e o homem é solto no mesmo dia, eu falei, caralho, que isso, né? Mas foi solto, porque era legítima defesa mesmo. Então, tipo assim, cara, olha o que está acontecendo, né? Deixa eu sair! Deixa eu sair! Caos erupting on a train Thursday evening. Stop it! Stop it! Passengers terrified, trapped in a moving subway with nowhere to go as gunshots rang out. Get down, get down! 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 When I see the shooting, I'm like, no, I think I'm not going out alive. Tem que tomar cuidado, tem muitas armas em Nova York, Nova York está arisca, né, cara? Vou virar aqui, a gente está no sorro aqui, né, rapaziada? Pois bem, mas aí, o que eu estou querendo dizer? Eu estou falando que a criminalidade está em alta por conta dos imigrantes? Não é, não exatamente, uma coisa não quer dizer com a outra, mas é uma combinação de vários fatores, tá ligado? Agora vamos falar um pouco dos preços de aluguel e a crise de, crise dos preços, né, vamos falar dos preços de imóveis aqui, por que que está tão inflado, né? Do mesmo jeito que está em alta no crime, também está em alta no preço de aluguel, nunca esteve tão caros os aluguéis. Aí eu vou explicar por quê, tem que achar um exemplo, talvez esse não seja o melhor bairro para eu dar esse exemplo, mas em Nova York você tem, por exemplo, certos lugares que tem aquelas lojinhas de um andar, dois andares, por que que essas lojas não são demolidas e vocês não construem, constroem uma, um prédio, né, para as pessoas poderem morar, para aliviar um pouco dessa pressão, né, de não ter aluguel, de não ter moradia num preço baixo. Por que que eles não fazem isso? porque tem uma lei que não pode. Por que que você não pode demolir coisa para construir coisa nova, né? Cara, porque Nova York está no limite do seu esgoto. Basicamente, você pega aqui, estamos aqui no meio do soro, mas talvez aqui não seja um bom exemplo porque aqui não tem prédios muito altos, mas vamos usar esses prédios aqui como exemplo. Basicamente, Nova York está tendo bastante enchente. Nova York está tendo bastante enchente, rapaziada, nos últimos anos aí, nos últimos meses também. Você sempre vê aí alagamento, enfim, não em todas as áreas, né, mas toda vez que chove um pouquinho mais forte, dá alagamento em diversas áreas. Inclusive, amanhã, tem uma chuva prevista aí que vai ser uma chuvinha, viu? Uma chuvinha que vai durar o dia inteiro. Vai começar três horas da manhã e vai até onze da noite do outro dia. Então, com certeza, vai dar alagamento e vocês vão ver aí. Estou gravando esse vídeo na sexta e essa chuva vai ser no sábado amanhã. Então, vamos ver. Talvez eu volte aqui para falar para vocês o que deu essa chuva aí. Está no limite do esgoto, então, por exemplo, as pessoas aqui vão morar aqui. Se você constrói um prédio de... Demola esse aqui. Constrói um prédio aí de trezentos andares. Trezentos não. Trinta andares. Aí você faz outro. Trinta andares, cara, cada um desses apartamentinhos eles têm que dar uma descarga. Quando eles dão a descarga, a água desce e vai para o esgoto de Nova York, tá ligado? O esgoto de Nova York foi projetado lá naquela época de 1800 que eu estava falando no vídeo de história de Nova York. Então, cara, não tem a capacidade. Eles têm que fazer uma reforma e essa reforma leva muito dinheiro, tempo também, muito custosa, porque não é fácil. Tem que quebrar um monte de ruas, tem que quebrar um monte de encanamentos, expandir as coisas. Então, por esse motivo que a cidade tem uma dificuldade em fazer resoneamento, por exemplo, de pegar um businesszinho como esse aqui, uma deli, né, e subir um prédio. Eles não conseguem, é ilegal você fazer isso, não é nem uma questão assim, ah, não tem investidores para poder fazer o projeto. Não, não é que não tem investidor, investidor tem, não tem o espaço. As pessoas não param de querer vir para Nova York, pessoas do mundo todo têm o sonho de vir morar, do mesmo jeito que eu tive um sonho de morar aqui, pessoas do mundo aí, do Brasil também, têm o sonho de vir morar. Então, cada vez que as pessoas vão vir, o negócio vai ficando mais caro, porque é a lei da oferta e demanda, né, rapaziada? Com isso, vamos falar aí qual que é o futuro de Nova York. Futuro, não estou falando dos próximos dois, três anos, estou falando dos próximos vinte, trinta anos. Como que a gente vê Nova York, tá ligado? Não quero ser muito negativo aqui, mas eu estou falando a realidade, cara. Nova York, ela tipo, infelizmente, ela não vai ser mais para todos, não vai ser mais uma cidade da classe operária, dos trabalhadores. Vai ser uma cidade só para os ricos e mesmo os ricos que morarem aqui, eles não vão poder agir como ricos como eles agiriam em outras cidades, em outros países, porque aqui um cara que é rico, as coisas vão ser tão caras que ele não vai conseguir ter esse conforto e essa qualidade de vida com o dinheiro dele sendo rico, né? Porque Nova York vai ser muito cara, então você é rico em outras cidades e em Nova York você vai ser normal, tá ligado? E, bom, é isso que acontece, né rapaziada? Eu espero que, eu espero que isso não aconteça, né? Porque eu gosto muito de Nova York, é muito triste para mim, por exemplo, eu vim para Nova York sete anos atrás e só agora, sete anos depois, que eu estou começando a me estabelecer aqui e é bem agora que as coisas estão ficando ruins, tá ligado? Então, tipo assim, eu mudei para um lugar e aí quando eu me estabilizei o lugar ficou ruim, entre aspas. Não é chateante isso, né cara? É muito triste. Então, a gente espera que isso não aconteça, né? Que as políticas mudem, que dê algum jeito aí, porque o jeito que está, cara, os turistas vêm, a galera vem e o pessoal fala, nossa, a cidade está mais suja, mais morador de rua, né? Tipo, são vários impressões negativas, né? De várias pessoas. Mas, bom, eu estou falando isso para quem quer esse vídeo? É para a galera que quer vir morar. Para você que gosta de Nova York no quesito de turismo, que você vai visitar de três em três anos você vem, de dois em dois anos você vem visitar, esse vídeo não é muito para você, porque não vai afetar tanto. Claro que vocês têm que saber como que está o feeling, né? Da cidade. Mas, para quem está turistando, só vai aumentar os preços, né? A parte ruim mesmo vai ser para quem quer fazer residência, para quem sonha em morar em Manhattan, né? Tipo, é aquilo que eu falei no outro vídeo. Você pode até morar em Manhattan, só que o preço é muito caro. Então, às vezes as pessoas não querem se submeter a isso, né? a morar num lugar caríssimo, sem conforto, sem segurança, né? Agora, com esse negócio aí do metrô, dos tiroteios e metrô, a Guarda Nacional, rapaziada, basicamente o exército, né? A Guarda Nacional dos Estados Unidos teve que ser colocada nas estações de metrô de Nova York, justamente por essa questão da criminalidade, cara. Aí eu também não concordo. O que a Guarda Nacional está fazendo? Eles estão em certas estações, estações mais populares, e eles estão revistando bolsa das pessoas, cara. Eu pergunto vocês, não era melhor pegar essa Guarda Nacional e distribuir eles junto com os policiais, em vez de deixar eles na catraca, colocar eles dentro do trem, tá ligado? Dentro do vagão ali, pra deixar as pessoas com mais segurança enquanto elas viajam, né? Porque, eu vou falar pra vocês, eu já vi cada coisa dentro de vagão de trem que eu já vi uma vez, cara, o cara batendo uma no trem, tá ligado? Com pessoas, mulheres, crianças, senhoras, qual o cabimento? Por que que não tem uma segurança? É só agora, em 2024, que Nova York está começando a ter trens, metrôs no caso, né? Com câmera, câmera de segurança no vagão, não tinha. Então, tudo que a gente vê de Nova York, desses vídeos do metrô, são pessoas que filmam, são as pessoas mesmo filmando com seus telefones, porque se fosse depender de ter uma câmera ali do próprio governo que distribui, não tem. Você vai morrer, ninguém vai saber quem te matou, tá ligado? Mas enfim, então é isso rapaziada, finalizando mais um vídeo com vocês aqui, eu estava para fazer esse vídeo já faz tempo, mas por ser esse assunto meio negativo, eu estava meio com um pé atrás, tá ligado? Mas é o que eu falei, eu não vou deixar de falar para vocês qual que é o sentimento que a gente tem morando aqui, só porque é algo negativo, ah, não vamos passar, eu trabalho com turismo, não vou falar que as coisas estão ruins, não, está ruim, cara, mas também não está tão ruim, está ruim então, por que você não sai daí? Bom, vocês vão ver aí nos próximos capítulos para onde que eu vou, hein? Eu não vou abandonar Nova York, nunca vou deixar de estar trabalhando aqui, talvez eu mude de região, mude de cidade, mas não vou mudar completamente, porque o meu trabalho aqui em Nova York, tem o meu serviço aqui de guia, então isso eu não pretendo parar, mas mudar para mais longe, hoje eu nem moro em Nova York, eu moro em New Jersey, mas é 20 minutos daqui, região metropolitana, tem metrô, tem trem, fácil para Manhattan, mas a intenção é a gente cada vez ir morando mais para fundo, mas não numa questão assim, ah, vou morar mais para fundo para pagar menos aluguel, não, pelo conforto, a gente está chegando, casamos agora, Betri que é um homem casado e a gente está numa vibe agora, realmente morar num lugar confortável, né? Morar naqueles lugares do gramadinho, sonho americano, logo menos, rapaziada, logo menos aí a gente vai dar uma repaginada aí nos nossos conteúdos, mas nossas caminhadas aqui na cidade, nossas lives também, isso não vai acabar, porque eu trabalho aqui e mesmo se eu mudar para mais longe, eu vou continuar fazendo, né? Mas enfim, rapaziada, cheguei aqui na Chinatown, moleque, vou encontrar o pessoal ali, que a gente vai fazer mais um tour com os brasileiros aí, pessoal de Manaus hoje, certo? É isso, rapaziada, segue o Beto aqui lá no Instagram e a gente se vê num próximo vídeo, numa próxima live aí, certo? Valeu!